Para saber como o boneco Frank foi parar na casa dos Smith, é preciso voltar no tempo. Logo depois da família ter se mudado para o vilarejo de Amaranta. Em sua primeira saída de casa, após a recente mudança, David e Anna seguiam em direção à casa dos Morgan, afastada a aproximadamente 50 quilômetros do vilarejo. Um desvio na estrada principal levava a um pedregoso caminho até o seu destino. Carcaças de veículos abandonados entre os arbustos e placas de direção tombadas reforçavam o aspecto de negligência em que se encontrava, e a névoa dificultava a visão. Era quase como se o caminho dissesse aos forasteiros que não iriam encontrar nada além de infortúnios. E o mais sensato seria dar meia volta. Não seria exagero dizer que até mesmo grandes desbravadores poderiam se sentir intimidados ali, mas não Anna e David Smith. Logo descobririam que sua viagem por ali não seria muito longa. Embora o caminho fosse tortuoso e acidentado, após algum tempo, a névoa já havia se dissipado, e a casa já podia ser vista com clareza enquanto se aproximavam. A primeira vista era uma casa comum e antiga, com cores sem muita vivacidade. Também era possível notar que esculturas de madeira de pequeno e médio porte a rodeavam. As formas esculpidas sugeriam figuras bestiais, mais precisamente, a representação de animais selvagens e seres mitológicos. Acho que o lugar é aqui. Veja as esculturas no jardim. Se parecem com a descrição. Os Morgan não devem gostar de receber muitas visitas. Se não tivessem nos chamado, eu diria que não somos bem-vindos. Olha só essas estátuas! Não julgue, Anna. Estamos aqui para ajudá-los, e com alguma sorte conseguiremos voltar antes de anoitecer. Espero que esteja certo. Fico preocupada em deixar Amy como a desconhecida. Você não acha estranha ela ter se oferecido para tomar conta dela antes de anunciarmos? Ela viu que éramos novos moradores e quis ajudar. Pense assim, a sorte bateu em nossa porta. Poderíamos estar até agora procurando por uma babá disponível pelas redondezas. E essa, ao menos, parece gostar de crianças. Novamente, espero que você esteja certo. Anna se manteve pensativa, enquanto acompanhava David, que tagarelava coisas aleatórias sobre o tempo, talvez para desviar a atenção do assunto, e chegarem mais depressa àquela casinha velha e pouca convidativa. Ainda quero falar sobre isso, David. Estou com um pressentimento estranho. Ambos já se encontravam parados em frente à porta. Tocaram a campainha a primeira vez. Agora? Já estamos na porta dos Morgan. Ana podia ter dito antes. Ignorar os pressentimentos de Ana era certamente arriscado. Algo ainda não mencionado sobre a matriarca da família Smith é o seu dom para clarividência, que mais para frente, vocês verão que pode ser algo poderoso. Mas pode ser um alarme falso. Às vezes acontece. Tocaram a segunda vez. Acho que os Morgan não negariam telefonema. Vamos abusar um pouco da sua hospitalidade pelo bem da família. No entanto, ainda não haviam percebido um sinal de vida até ali. O silêncio se manteve, e as janelas trancadas impossibilitavam a vista de algum movimento interno. Quando começaram a surgir as teorias de que podiam ser alvo de alguma armadilha, ou que simplesmente se enganaram de casa, a porta se abriu. Um homem os recepcionou. Era alto, magro e taciturno, e falava em um tom grave e modorrento. Boa noite, senhores. Bem-vindos à casa dos Morgan. Frank, capítulo 4 Escrito por Pedro Paz Direção de voz, Bruno Santana Audiobook por Estúdio Voxtella Com as vozes de Arthur Vinícius, como David Smith Sigrid, como Ana Smith E Vinícius Calfortes, como Mordomo Jarbas Narração de Bruno Santana E Vinícius Calfortes- Salvador